Chama a terceira dupla da noite de hoje Dois cantadores extraordinários, paraibano e pernambucano Ivanildo Vila Nova e Raimundo Caetano 20 anos sem Gonzaga Cadê os aplausos, Gonçalves Ferreira? Nossa música está de luto desde a fazenda cidade 20 anos sem Gonzaga foi uma fatalidade 20 anos sem Luiz e 20 anos de saudade 20 anos que a saudade mora em nosso coração O Nordeste só luçando o recorde de Gonzagão E há uma faixa de luto me entristecendo o São João Tá faltando animação nas festas e regionais Sem o Jarço do Pandeiro que no Baião eram mais Sivuca fez muita falta e Gonzaga fez muito mais Hoje muitos festivais tão tristes como um só posto Devido àquele óbito do dia 2 de agosto O nosso rei foi embora pra nos encher de desgosto Não tem mais São João composto, não tem mais povo feliz De Pombal a Fortaleza, Recife a Imperatriz O Nordeste entristeceu 20 anos sem Luiz A vida do rei Luiz nos maltratou de verdade Deixou um eixo de luto 77 de idade Quem nos encheu de alegria depois encheu de saudade Sua musicalidade vai ficar pra toda raça No parque do sertão hoje a asa branca passa E a música do aço preto se outro cantar não tem graça Hoje se afesta na praça se lembra do Gonzagão Não há mais chapéu de couro, ninguém vê mais um jibão Que estão todos pendurados na nossa recordação Sem nosso rei do Baião e a música triste ficou Da sua sanfona branca o ladrão se apoderou Em sua alma de poeta a morte foi quem roubou A sanfona se calou para o nosso desespero E já deu fama ao quarteto desses ímã e o sanfoneiro Baião de dois e chamego, azar branca e juazeiro Quem lembra o tempo inteiro de João do Vale e Lindu Também vai lembrar do músico que deu mais nome a Exu Que deu fama a Pernambuco e a feira de Caruaru Hoje o vale do Exu vive um desgosto profundo Porque seu gênio partiu e a dor a cada segundo Tirando um pouco da graça do maior São João do Mundo Causou impacto profundo no teatro João Caetano Garganta foi sua arma e sanfona foi seu pião E foi mais um homem do século do povo pernambucano Antes de ser veterano desprezou o batalhão No Rio foi carioca nos seus shows do canecão Mas em todas suas músicas cantava mais um sertão Eu sei que a recordação no Nordeste vive presa Daquele que foi o lema da música por natureza Eu posso aguentar mais vinte, mas é com muita tristeza Aplausos Ivanildo, Vila Nova e Raimundo Caetano Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Cinco minutos e os aplausos de vocês A maioria se engana bem antes do funeral Porque a vida espiritual não é como a vida humana Tem gente que guarda a grana debaixo do travesseiro Mas quando encontra o coveiro, viagem fina deixando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Tem ricaço sem critério casado com a mulher nova Que pensa escapar da cova e da pedra do necrotério Vai fechar o cemitério e vai comprar o coveiro Mas não sente nem o cheiro de uma vela se apagando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro O alto celestial não aceita prata e ouro Que no céu não tem tesouro Eu explico ao pessoal Deus não aceita real, não quer dólar nem cruzeiro São Pedro como um banqueiro não aceita contrabando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Tem gente que vai dormir e pensando só no cartário Na poupança e nos reais e no ganho do seu poder Pensa em ser o último aí Mas é quem morre primeiro Porque com tiro certeiro a morte está lhe esperando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Eu tenho visto um bocado Que guarda a grana todinha Mas chegando ao fim da linha Ele é dos bem despojados Deixa o dinheiro enterrado no buraco do terreiro Se deixar no travesseiro Fica a viúva gastando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Alguém que pensa que escapa pela soma da poupança Pela viagem da França Vai fugir da última etapa Nem o padre, nem o papa Vaqueiro, nem fazendeiro Nem bancário, nem banqueiro Iberamar no seu comando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Eu vou em festa animada Pra fumar e pra beber Eu sei que quando eu morrer Para o céu não levo nada Se eu não gastar com cocada Gasto com velho barreiro Com casado e com solteiro E o que é meu, tô detonando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Tem gente que se acovarda no planalto de Brasília Confiando na família ou na riqueza ou na farda Tudo que acumula guarda debaixo do travesseiro Que não vê no mundo inteiro Gripe, suína, matando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro O que é meu, tô detonando O que se ganha no chão, o carro no chão Há de ficar que ninguém pode levar um tesouro no caixão Se perder a salvação na frente do padroeiro Joga a alma num bueiro e o diabo fica mangando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Tem gente que não descansa e nunca pensa na derrota Pensando que leva a nota e o dinheiro da poupança São Miguel com a balança, tá lhe esperando ligeiro E até São Pedro Chaveiro tá na porta e aguardando Tem muita gente pensando que morre e leva o dinheiro Vamos aplaudir, minha gente E vadio no Vila Nova e Raimundo Caetano Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Vamos aplaudir, minha gente Quem duvida do nosso criador Basta só contemplar o colibri Procurando orquídea e bulgaria Recolhendo o neto de uma flor E não vê que um leão é predador Se confia na pátria pela empresa A estrela é eterna em vivacesa Não se apaga com todo furacão Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Quem afirma que Deus é ficção Basta olhar para o seu interior Espiar para a pétala de uma flor Que colore a paisagem do sertão Basta olhar uma noite de verão Onde a luz da estrela é mais acesa O balanço do corpo da poemesa A plumagem na cauda do pavão Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Quem afirma que Deus está distante Não reside também no infinito Pois não olha para as asas do mosquito E para a trompa praência do elefante Ou no saco eterno viajante Que só anda de vida com a renteza E o peba dispensa toda empresa Para cavar um buraco pelo chão Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Basta ver um mistalo de jurema Basta olhar uma flor despetalada Basta ouvir a canção desafinada Quando sai do gogó da siriema No período que cega a piracema Vem o peixe subindo a correnteza A aranha nas teias dorme presa E Deus não bota vigias na prisão Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Quem o nome de Deus pode negar Nessa vida não tem nenhum sossego Não conhece o trabalho do morcego Que a audição pôr lhe serve de radar A coruja é arguta no olhar Procurando os ratinhos pra despesa O pavão é emblema de beleza E caboreia é a própria assombração Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Veja a rosa brotar no travesseiro E o teté quando canta no baixinho Uma tarde de sol, noite de frio Quando o rio viaja com o balseiro A galinha que é mãe pelo terreiro Que só tem duas asas por defesa Mas esconde a ninhada com certeza Pra poder escapar do gavião Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Quem as obras de Deus quer contemplar Vai olhar para a cama no penacho Vai olhar para o peixe no riacho Vai ouvir para o rio, para o mar A espuma parece com cola A gaivota parece uma princesa Diz o nome só chega de surpresa Arrostando qualquer vegetação Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Pode ouvir o sussurro do recado Veja a água cair na cachoeira O balanço das asas da peneira Veja a rosa soltando o seu extrato Quem duvida de Deus assista um gato Quando pisa no solo com leveza Cada olho parece tocha acesa Que ele avista melhor na escuridão E quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza É que a força de Deus não é pequena E se eu digo a esposa e a esposa Basta olhar como voa mariposa Ou ouvir a risada da hiena E o gato também com sua antena Procurando por toda a redondeza O cachorro confia em ligeireza No seu faro, na pata e audição Quem afirma que Deus é ficção Basta só contemplar a natureza Aplausos! Viva Nildo, Vila Nova e Raimundo Caetano Nesta noite de homenagem de saudade A seu Tonho Branco Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Viva o Nordeste Do rastro dos holandeses De caboclos, camponeses De roças e carinis E dos disparos De rife, de cangaceiros De pregação, de rumeiro E de São Francisco e de Assis Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Tinha casa de reboco De um velho cacho de coco Do meu tempo e juvenis Cheia as hostis Do rio Paraguaçu E da cidade de Guatu E onde eu dei Zé Luís Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Do nordeste brasileiro Do aboio Do vaqueiro Pão do gado No que diz Da campesina Que sai de blusa E anágua Na hora Que põe na água Na bico Do chafariz Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Das histórias De Trancoso De Apolônio Cardoso Um colega De Luís De Diniz Passou sucis Embriagou magistrado Transformou-se De Devogado E não chegou A ser juiz Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Do coco De embolada Cantoria Vaquejada Forró Que é festa feliz Em cada flor Que tem no meio Do campo O brilho Do pirilampo E as asas Dos colibris Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Do poeta Tem a alma Que tem a funda De Palma Que é melhor Do que Guiz O plano eu fiz O mundo todo Me boia Até pitama E gogoia Vencendo muitos caquis Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Onde tem vaqueiro e gado Onde a mãe vai pro roçado E vai levando os seus guris Onde o sertão se enfeita Com tanta flor Onde Deus criador Opera sem bisturis Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Vitalina e Patativa Antiga locomotiva Fumaça fazendo x Vendendo o bis Com Ligonçalves Ferreira Do trem do trilho Poeira e do antigo Chafariz Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste De Serra Baixiraba De morango De goiaba De jaca De abacaxi Onde a poesia A cultura E o baião E mesmo eu não troco O sertão Na torre E ferro De Paris Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Da festa De São João E onde Conteira E cordão E tirou De dos guris Era um matiz De mesinha E rezadeira E a sertaneja Parteira Nascendo muitos guris Viva o Nordeste Terra que me faz feliz De Teresina Barreira E do Recife a São Luís Viva o Nordeste Que tem chinelo E tamão Terra de Toninho Branco Onde já pedimos bis As cantorias De Gonçalves De do Recife a São Luís Fala Vila É lembrar que a gente está aqui hoje Fazendo esse festival Graças ao nosso amigo Eduardo Borba Master Boi é claro E ao nosso Ledvaldo Bezerra Que o caçula Dá continuidade A um trabalho que o senhor Dominho Gostaria de ter feito Assim em nome de toda a família Branco A gente agradece Não só a Master Boi Que trabalha com alimentos E legumes E qualidade Carne bovina e suína Mas também Tem a EG Que é firma de consultoria Empresarial Arquitetura Engenharia civil Que tem matriz Em São Paulo E o seu dono Assim como os donos Da Master Boi Patrocinam eventos De cultura popular Como festivais De cantoria Programas de rádio De televisão DVDs CDs Cordel Etc Etc A Master Boi Tem matriz no Recife Filiais em João Pessoa Na Paraíba São Geraldo Do Araguaia no Pará E Nova Linda No Tocantins E por incrível que pareça A gente está estreando hoje Essa viola Que foi um presente É claro Da nossa amiga Irmã Guilhermina Bezerra E do nosso amigo Antônio Andrade A viola estreou hoje No festival de Monsalto Ferreira Roncando Mas é boa Agradecer aqui A presença Dos meus familiares Principalmente Da minha filha Indira Vila Nova Que é cantora Compositora Poetiza E é a minha caçula Assim como eu tenho O mesmo amor Pela outra Omaíra E faltou hoje aqui Mais um filho Que é poeta E declamador Que é o Imponax Vila Nova Mas em outra oportunidade A gente trará A vocês todos Muito obrigado E até a próxima Se Deus assim nos permitir É isso aí Radeiro Quero agradecer Primeiramente A Ledvaldo Eduardo Boy